Produtores rurais, fiquem atentos ao prazo para recadastramento do programa de tarifa rural que concede descontos na conta de energia elétrica. É preciso fazer o recadastramento, senão pode perder o benefício, hein? Pode perder o benefício. Então presta atenção, hein? Quem explica pra gente, por favor, é o coordenador comercial da Energiza, o senhor Danilo Prata. Balance aí, Danilo. Todos os produtores rurais que exercem atividade e ou fazem uso de irrigação e aquicultura têm direito ao benefício. Em Sergipe, são mais de 23 mil clientes aptos para o recadastramento. O benefício varia de 10% a 30% de desconto na fatura de energia, a depender do consumo de cada unidade. O cliente deve procurar a agência de atendimento, o call center da empresa, no número 0800-7901-96 para apresentar a documentação necessária para o recadastramento. Quem não realizar o recadastramento vai perder o benefício que atualmente vem na fatura de energia. E para aqueles clientes que não são cadastrados na tarifa rural, também podem realizar o cadastro mantendo contato através do canal call center da empresa 0800-7901-96. Olha aqui, vou até fazer o seguinte, vou até repetir, porque com tantos aumentos, um desconto aí de 10% a 35% na conta de energia, meu Deus do céu, cai bem, principalmente agora. Então, lembrando aí, o número, só para você anotar, de repente na correria o Danilo falou, meio rapidinho, mas eu vou dar uma maneirada aqui na velocidade. O número é 0800-079-0196. Aproveita, 0800-079-0196 é prestação de serviço. Aproveita, 0800-079-0196. Obrigado.